O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás será parceiro de um programa de enfrentamento às drogas desenvolvido pela PUC, Secretaria de Estado da Saúde, União Goiana dos Vereadores e Ministério Público Estadual. A assinatura do termo de cooperação aconteceu na presença de autoridades e convidados na sede do MP de Goiás. O programa Conhecer para Acolher vai oferecer cursos na modalidade Ensino à Distância para conselheiros e gestores municipais de saúde para que eles possam elaborar e implantar corretamente ações de prevenção e combate ao uso de entorpecentes. Porque como o Tribunal atua nos 246 municípios, nós temos condições plenas de não só estimular as prefeituras que criem os conselhos, mas também capacitar na criação dos fundos de como se presta contas e como pode fazer também para angariar recursos. Nós não podemos abandonar nenhum modo de enfrentar esse problema. Nenhum deles. Todos têm que estar agindo sistematicamente. A prevenção às drogas, o cuidado com o usuário de droga, e aqui nós sabemos o tanto que a sociedade marginaliza o usuário de droga, e essa exclusão do usuário de droga é um grande problema que nós temos que vencer. É preciso, sim, reconhecer o problema, não colocá-lo por debaixo do tapete, reconhecer que o problema existe e enfrentá-lo sempre preservando a dignidade da pessoa humana. O nosso projeto, ele começa nas bases, ele vai começar nos bairros, nos municípios, através dos vereadores, dos conselheiros, conselheiros tutelares, promotores de justiça. Nós que vivenciamos esse meio. Então, nada mais justo que nós iniciarmos esse projeto com o auxílio dos professores da PUC, com os professores aqui do Ministério Público, os médicos do Ministério Público. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.